Esta é a Sociedade Americana do Câncer, que lida com diversos casos da doença todos os anos e fica bem ao lado do museu de uma marca de refrigerante. Estamos na Livraria Cultura do Shopping Guatemi para o lançamento do livro Segredos do Sucesso, volume 3, Histórias de Executivos de Alta Gestão. Nós vamos entrevistar alguns desses executivos, que são também coautores do livro, sobre o tema empreendedorismo e os desafios de empreender. Cuidados alimentares, físicos e emocionais. Aspectos fundamentais para aumentar a imunidade do organismo, manter o corpo alcalino e controlar o pH do sangue. Conversamos com pacientes e também com os maiores especialistas no tema com um objetivo único. Qual a melhor forma de prevenir e tratar a segunda doença que mais mata no mundo, o câncer? No período de controle evolutivo, houve aumento das dimensões da formação expansiva. O tumor aumentou. Mudou radicalmente. O que os médicos disseram de você parou a química e o câncer começou a diminuir? É o que eles se questionam sempre. Eles não admitem que a alimentação... O que eles diziam? Eles desconhecem a matéria. Pessoal do Café... Tudo bom? Como é que tá? Maravilha. Qual a importância da área de TI pra Porto Seguro? É o relógio da coisa. Faz tudo funcionar. O que é uma TI efetiva? Uma TI que ajuda a empresa? Sem muita burocracia que resolve rápido o problema. Simples assim. Vamos pegar uma opinião de vocês? Rapidinho? Dá em união agora. Posso pegar uma opinião sua? Opinião? É rapidinho. Qual que é o seu nome? Obrigada, pessoal. Rapidinho? Você responde pra mim aqui? Qual a importância da área de TI pra Porto Seguro? Levanta a mão quem quiser responder. E essa foi a cobertura de lançamento do livro Segredos do Sucesso, Histórias de Executivos da Alta Gestão. Eu sou Fabrício Rinaldi e a gente se vê na próxima edição.